Música Estudo EstiloVip.com Meu amigo Michel já se encontra na cidade Fazendo a cobertura do nosso evento Pelo canal do Youtube Com isso, você pode ser inscrito Através do canal Do nosso amigo Michel Depois eu vou falar pra vocês sobre o canal dele Uma salva de palmas Para a banda Da escola Do estado da cidade Vamos aqui Música A gente vai fazer Uma breve apresentação Meu amigo Michel Onde está A gente vai fazer Uma brilha Que é 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 uma brilha E mesmo oาร A gente vai fazer A gente vai Deixa eu apresentar pra vocês aqui Eu estou aqui com um amigo meu É nossodonido coordenador Marcelo E quando eu fui a João Pessoa, quando eu fui a João Pessoa, eu já falei um livro pra gente conversar justamente sobre o assunto que manda. Assim é a minha história pra ele, a história que você também conhece. E aí, mediante a toda a nossa participação lá, eu recebi uma certa pessoa certa. Eu recebi uma figura que ela trabalha em uma região, e eu recebi uma situação onde está aqui, que é uma situação onde está. E aí, eu falo aqui o trabalho, e o trabalho é o nome da O. A gente comece aqui numa região direita com a gente que recebe uma história sobre a sua escola. Quando eu fui a João Pessoa, eu fiz uma coisa que recebe uma coisa que recebe uma coisa que me vai dar uma coisa que recebe uma coisa que eu vou fazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.